Olá internautas, muito bem-vindo ao canal aqui. Eu sou o Adair da Comunidade Canção Nova e vou ensinar você a aderir à campanha Canção Nova, Esperança Minha Vida. O que é isso? Essa é a campanha da Canção Nova, a campanha institucional que durará aí esses três anos, 2016, 2017, 2018. Essa é a página especial, você pode ver aí, essas cores, identidade. Faça parte dessa campanha, personalize sua foto. Mostre para todos os seus amigos que a Canção Nova leva a esperança de Deus para a sua vida. Participe. Você vem aqui, clique em participe. Vai abrir isso aqui, a seleção de molduras. Você pode escolher a moldura 1, a moldura 2, a 3 ou a 4. Vou escolher aqui do meio, essa aqui, vou adicionar a minha foto. Você vai clicar em adicionar foto. Vai abrir uma página do seu computador, desktop. Se for no celular, vai abrir o rolo de cama do seu celular. Para tirar uma foto ou a sua galeria. Vou selecionar aqui uma foto minha, que eu tenho aqui já para colocar. Pronto, selecionei a foto. Vai aparecer aí. Tá aí, apareceu a foto. Eu posso tanto colocar ela maior, menor. Posso posicioná-la. Tá aí. Depois de carregar a foto, posso rever a moldura. Posso rever também as cores. Se eu quero azul, se eu quero verde, se eu quero amarelo. Ou tudo amarelo. Fica a seu critério, ao seu gosto. Após fazer isso, você pode vir aqui. Baixar essa foto. Download. Pronto. Já fez download aqui. Na sua... No seu computador. Agora é só baixar. Aliás, fazer o upload dessa foto. Na sua capa do Facebook. Na sua foto de perfil. Do Instagram. Do WhatsApp. E enfim. Participe dessa campanha. Mais embaixo tem o vídeo aqui do Augusto. Da comunidade Canção Nova. Falando aquilo que é para ele a Canção Nova. Que trouxe-lhe a esperança. Pode assistir esse vídeo. Tem também vídeo do Dunga, da Paula. Outros vídeos aqui. Ainda mais, você pode compartilhar essa campanha no Facebook. No seu Twitter. Temos aqui o MidiKit. Com peças para capa do Facebook. Capa para Instagram. Card para Instagram. Facebook, Twitter. Você pode baixar. Trocar a capa do seu Facebook. Capa do seu Google Plus. Capa do Twitter. Enfim. Venha conosco para essa campanha. É a Canção Nova. Levando até você esperança. Canção Nova. Esperança em minha vida. Então fica aí a você o convite. Compartilhe a sua esperança. O que Deus fez em você. Através da Canção Nova. Com a Canção Nova. Com a comunidade de vida. Evangelização. No meio de comunicação. Levantei você. Esse sinal de Deus. Esse toque de esperança. Essa esperança que é a própria Jesus Cristo. Vive vivido. Compartilhe e testemunhe conosco aí. Se abençoe. Até o próximo vídeo tutorial. Tchau. E aí